Você está em todos os meus planos vida Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Eu tenho dois planos, você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado 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 E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele, você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus é pra mim E se Ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, Ele e você e eu Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o restaurante todo quebra o pescoço Chegou o telefone, acensor QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse É hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Um na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Oh vida Oh vida Nadie, são ferinhas Oh vida Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Menos eu É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga aí Eu já tô com medo Até minha bicicleta, ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Mais som do repertório que machuca Aí o meu parceiro tá assim, vou acordar Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Com alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Deus é a forma pra ti De um dia me deixar Da mesma forma que eu Desejei Desejei encontrar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Se você um dia me deixar Presta atenção Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí Que idiota Como teve coragem Como teve coragem de prender De você e eu ter que responder Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Que idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Me vir pra voar Tão linda Não vai surtar Aceita perder É que ela já era dela Antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estrela atual Não tem volta Sou estrela atual O idiota Oh vida Se você não for sofrível Coloca o capacete Que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ou sediou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Adição, ferinha Essa é pesada demais Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Henrique Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi ou sediou Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Vou não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha Por não resistir E a pior parte vai ser minha A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a sucesso Nath Super e Léo Santana Sabia que essa saudade de você Toi Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta Bebê Que já quer ligar pra você Dói Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você E se você quiser voltar Pra somar E se você quiser voltar Como um mais um É dois Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar cês esquecês Enquanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitar Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco na noitar Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventado Já me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato Que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo posta que não me ama Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Eu publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato Que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo posta que não me ama Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando a minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo posta que não me ama Música Eu tava em casa, noite tranquila Peguei seu celular, queria só uma pista E aí eu vi aquela mensagem Meu coração partiu, foi pura sacanagem Você disse que me amava, mas foi ilusão Agora eu vejo tudo era traição E no brilho dos teus olhos encontrei Um amor tão puro me entreguei Ah, teu sorriso ilumina o meu ser Com você é onde quero viver Você é meu sonho, minha direção Teu abraço é minha redenção No compasso do teu coração Encontrei minha canção Ah, minha canção Ah, minha voz chateando Mas por que mudou de assunto? Achei que era namoro Mas você me dispensou Por que terminar se tava tão lindo E eu cheio de amor pra dar Por que terminar se tava tão lindo E eu cheio de amor pra dar Mas não se preocupa Pois você vai notar O amor que você tinha E nunca mais vai encontrar E nunca mais vai encontrar É o encaixou Vou encaixando pro baixo A caixa é um encaixe É o encaixe Encaixa embaixo Encaixa em baixo Encaixa em baixo Encaixa em baixo Vou encaixando do baixo No chão Chão E chão E chão E chão Do chão Do chão Você me perguntou Se eu faço amor com ela, se eu faço amor com ela Como eu faço com você, você me perguntou Se eu faço amor com ela, se eu faço amor com ela Como eu faço com você